No leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Fica suspensa a reunião por alguns minutos. 9. Crie o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, o AIS de incentivo aos usuários na coleta de informações, direcionamento ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária, sob responsabilidade do Estado e das outras providências, de autoria do deputado Virgílio Guimarães. Indago o deputado Celínio Citroxel se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. De autoria do deputado Virgílio Guimarães, a proposição em EPIC cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, o AIS, de incentivo aos usuários na coleta de informações, direcionada ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária, sob responsabilidade da do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Aprovada no primeiro turno, na forma original, retorno a esta comissão para receber parecer de segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12 do regimento interno. Em observância ao parágrafo primeiro do referido artigo 189, transcrevemos ao final deste parecer, como parte dele, a redação do vencido em primeiro turno. O projeto de lei EPIC cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, que pretende viabilizar a participação de usuários no fornecimento de informações direcionada ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária de responsabilidade do Estado de Minas Gerais, para tanto, fiquem regras para que os usuários forneçam dados ao Departamento Estadual de Rodais de Minas Gerais, DR, administrador do programa, utilizando-se dos meios que se dispuserem ou daqueles que o órgão venha colocar a sua proposição. Tais informações referem-se às rodovias afetadas, asfaltadas, sob a responsabilidade do Estado. E os usuários serão identificados por meio de placa de identificação de um veículo automotor. De acordo com a proposição, são particularmente relevantes ao programa Informes sobre a existência de buracos, depressões, fissuras, árvores, com risco eminentemente de queda e presença de animais vivos ou mortos na pista. Poderão ser criados ainda subprogramas específicos por região, para que, ou ou mais municípios, por trecho de rodovia, veículos a determinados tipos de veículos, vinculados a determinados tipos de veículos, dentre outros critérios, para sua operacionalização. O DR poderá utilizar aplicativos, smartphone ou dispositivos móveis similares, baseado em navegação por satélite. Em sua justificação, o autor da proposta lembra que a interatividade é uma das pedras de toque do mundo atual, presente nos aplicativos que promovem promissoras relações entre os cidadãos, as entidades públicas e privadas. A exemplo do AIS, Google Press, Google, dentre outros. Segundo ele, tem sido bastante exitosa a experiência da Prefeitura de Belo Horizonte e de outras cidades, que estimulam a participação de seus cidadãos na comunicação de eventuais ocorrências nos perímetros urbano, por meio de aplicativo para smartphone e para dispositivos móveis similares. O deputado lembrou que o DR, embora mantenha atendimento aos usuários de rodovias estaduais para ocorrência de maior vulto, isso não ocorre em tempo real, com o máximo de eficiência nas ocorrências verificadas em mais de 22 mil quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas. Durante a transmissão em primeiro turno, prevaleceu o entendimento sobre a relevância da matéria, uma vez que promove aprimoramento das operações nas rodovias sob responsabilidade do Estado, que assim terão melhores condições de trafegabilidade e segurança. Não havendo fato novo, desde a nossa apreciação da matéria no primeiro turno, ratificamos, portanto, o entendimento anterior de que, como as rodovias são o caminho para a maior parte do deslocamento de pessoas, bens e serviços, cabe ao Poder Público permitir que esse deslocamento seja realizado de maneira mais eficaz, segura possível. Ainda para adequar a proposição técnica legislativa, melhorar aspectos técnicos, apresentamos o substitutivo número 1 ao vencido ao primeiro. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 819-2019, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Substitivo número 1. Cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia UAS, de incentivo aos usuários na coleta de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob responsabilidade do Estado de Minas Gerais e da outra providência. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1º. Fica criado o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, com o objetivo de viabilizar a participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento de manutenção de malha rodoviária de responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. O programa Usuário Ativo será administrado pelo Departamento Estadual de Estrada e Rodagem DR em Minas Gerais. Artigo 2º. Os usuários fornecerão as informações diretamente ao DR, utilizando-se para isso dos meios que dispuser ou daqueles que o órgão venha colocar sob sua disposição. As informações prestadas serão referentes às rodovias asfaltadas sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Os usuários participantes serão identificados a cada informação por meio de sua veiculação e determinação do veículo automotor, através da placa de identificação. Artigo 3º. Além das ocorrências de maior parte, são particularmente relevantes neste programa informações e detalhes relativo ao seguinte, buracos, depressões, fissuras, mesmo que pequenas dimensões, árvores com risco eminente de queda, presença de animais ou vivos ou mortos em pista, falha na sinalização horizontal, placas, obras na pista sem a devida sinalização, deslizamento, indício ou início de desmoronamento de pista, pontes, viadutos, turistas, locais de alagamento de pista, pista escorregadia e de fácil derrapagem. Parávico único. Outros casos que demandam intervenção poderão ser incluídos pelo DR na relação da ocorrência na malha rodoviária de Minas Gerais a serem registradas pelas informações. Artigo 4º. Poderão ser criados pelo DR subprogramas específicos específicos por região, para um ou mais municípios, por trecho de rodovia e ainda vinculado a determinados tipos de veículos, dentre outros municípios. O DR poderá utilizar o aplicativo a ser desenvolvido para smartphone no dispositivo. O programa WISE poderá ser implementado por etapas, nos termos do artigo 4º dessa lei. O usuário terá seu ressarcimento imediato por parte do estabelecimento bancário, responsável pela gestão do recurso mediante simples prestação, apresentação de comprovante de pagamento de tarifa, pedágio ou por outro meio que venha a ser estabelecido por norma do Poder Executivo, considerando-se a partir daí como devidamente inscrito no programa. O Poder Executivo poderá autorizar empresas de bilhetagem automática e ou própria, empresas concessionárias a proceder os necessários acertos de conta para viabilizar a cobrança, já com os descontos dos usuários participantes do programa. O PEC 1 não poderá ser prorrogado para aplicação em postos de pedágio, situado no trecho onde as obras de duplicação da rodovia já estiverem concluídas. O Poder Executivo, em seu critério, poderá excluir o PEC 1 ou outros tipos de veículos de descontos ainda maiores, desde que refiram a prestadores de serviços de interesse público. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reunião. Este é o relatório, presidente. Muito obrigado, deputado Excelente Troncel. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 1891-2019, em turno único, requer ser encaminhado ao governador de Estado pedido de providência para manutenção da concessão da medalha Santos Dumont, honraria criada pela Lei nº 1493, de 16 de 10 de 56, que se destina a premiar o mérito cívico de pessoas e entidades que se destacam por sua contribuição ao desenvolvimento e ao progresso da aviação do país, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em discussão, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, requer no centro do artigo 103, seja encaminhado a departamento de edificações de estrada de rodagens, em Belo Horizonte, pedido de providência para que viabilize a revitalização da rodovia Geraldo Martins Costa, rodovia do contorno de Poço de Caldas, e sinalização daquele trecho. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. De autoria, deputado Sargento Rodrigues, requer no sistema do artigo 103, seja encaminhado à Prefeitura de Janaúba, pedido de providência para imediata pavimentação das ruas do bairro Jardim Imperial, região próxima ao Batalhão da Polícia Militar, onde 26 servidores da segurança pública residem em frente às dificuldades decorrentes do difícil acesso, principalmente em período chuvoso. Em votação, o requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 299 a 3020, todos os deputados Neilano Pimenta, em que requer que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAG, a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, pedido de providência para as seguintes localidades, têm acesso ao serviço de internet, telefonia móvel, por meio do programa Alô Minas. Provoado de Jicatu, município de São José de Gonçalves de Minas, comunidade de Monte Alto, Caroca, Santa Rosa, Santa Rosa 2, Santa Rosa 3, Baixão, Boa Sorte, Laje, Chifre, Sapucaia, Bejaúba, comunidade de Nogueira, Rio Manso, Canelão, Caroquinha, Cascala, localizado no município de Itaipé, comunidade de Cachoeirado, Barra Nova de Choro, município de Padre Paraíso, comunidade de Limeiro, município de Pavão, Correio de Santa Luzia, município de Piedade de Caratinga, comunidade do Alicrim, de Santo Antônio, município de São Gonçalo, do Rio Preto, comunidade de Tibuço, comunidade dos Bentos, município de São Domingo das Dois, comunidade de Genipapo, Barra da Alegria, no município de Monte Formoso, aldeia indígena, Mocorim, do município de Campanário, comunidade de São José do Itacoarau, no município de Inhapim, distrito de Reves, do Belém, distrito de Passadez, distrito de Quartel do Sacramento, povoado Galho de Baixo, povoado de São Geraldo, povoado de Iguaçu, povoado de Santo Antônio das Palmeiras, Correio de São José do Porto e Correio de Fundação, município de Taboca, comunidade de Palha e Correio Seco, município de Pontos dos Volantes, povoado de Bembosta, povoado de Ibiruçu, povoado de Palmital, povoado de Cansanção, Furquilha, Ribeirão dos Santos, povoado de Pau do Olinho, município de Minas Novas, comunidade de Genipapo, município de Itinga, comunidade de Lavrino, município de Joanésia, comunidade do Barreio de Cima, comunidade do Barreio de Baixo, comunidade Estível e Fazenda Velha, município de Santa Lagoas, comunidade de Mairinque, comunidade de São Francisco, no município de Carlos Chagas, Correio de Tabuleiro, município de Santa Rita de Minas, comunidade de Lajinha, comunidade de Maravilha, comunidade do Brejão, município de Teoflotone, comunidade de São Sebastião de Braunilha, comunidade de Bom Jesus do Barco, município de Belo Oriente, comunidade de Correio Seco, no município de Machacalizas, comunidade da Praça, município de Felizburgo. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Requerimento 3185, de autoria da deputada Marília Campo, requer nos termos regimentais, se não me engano, pedir providência ao governador, regularização do certificado negativo de débito do CND do Estado de Minas Gerais, comunidade de Verbo e Ministério, retomadas da obra do Parque Ferrugem. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Marília Campos, requer nos termos do artigo regimental, seja encaminhado o pedido de providência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, solicitando prioridade na finalização das obras do Parque Ferrugem. Em especial, as obras habitacionais, solicito que seja anexado em requerimento do relatório de visita realizado das obras do Parque Ferrugem por essa comissão. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer do deputado Marília Campos, requer nos termos do artigo regimental, seja encaminhado o pedido de providência à Secretaria de Estado de Infraestrutura, prioridade na finalização das obras do Parque Ferrugem. Para conclusão das obras de drenagem, solicito que seja anexado o relatório de visita realizado pela comissão. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. O deputado Marília Campos, requer nos termos regimentais, seja encaminhado o pedido de providência à Secretaria de Estado de Infraestrutura, solicitando reajuste do valor do benefício de auxílio moradia, bolsa aluguel das famílias desapropriadas pelas obras do Parque Ferrugem, considerando que o valor está desatualizado. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Duarte Bixi, requer nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao Departamento de Identificações e DR, pedido de providência para reformulação da alça de acerta BR-369 para BR-354, sentido sul, no centro de Campo Belo, já que a curva acentuada do traçado atual é causadora de diversos acidentes. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Duarte Bixi, requer nos termos do artigo, os termos regimentais, seja realizado, visita ao trecho do BR-354, entre Fomiga e Perdões, para averiguar em loca as condições dos principais pontos referidos ao trecho. Solicita ainda o Departamento de Infraestrutura, DENIT, que seja convidado para essa visita. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado Duarte Bixi, requer nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providência que se realize o estudo técnico sobre as condições da pista do trecho da rodovia BR-354, dado alto índice de acidentes, inclusive, com vítimas fatais. Requer ainda ser encaminhado ao órgão notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão, especialmente no trecho que liga P2 da Fomiga para conhecimento. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Eu passo a presença ao deputado Vigil Guimarães para que possa aprovar os requerimentos de minha autoria. Muito obrigado, presidente e deputado André Neu. Passo de imediato à leitura dos requerimentos. O deputado que subscreve é que a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhado ao governador do estado, pedido de providência para registrar o valor da bolsa aluguel. Pagam os moradores que foram retirados de suas casas para a realização de obras do Código Ferrugem, que fica no município de Belo Horizonte, contagem. Em votação, senhores deputados, deputados que aprovam, permaneçam os seus lugares. Aprovado. Requerimento, deputado, professor Irineu. Deputado que subscreve, nos termos do artigo 103, do regimento interno, seja encaminhado ao governador do estado, em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, pedido de providências para que o governo do estado finalize as 304 obras e unidades habitacionais selecionadas no programa de requalificação urbana e ambiental e de controle cheias do Código Ferrugem, localizado nos municípios de Belo Horizonte, contagem, que deveriam ter sido entregues em janeiro de 2015 e estão paralisadas. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam os lugares aprovados. Requerimento do professor, deputado professor Irineu. O deputado que subscreve, requer você nesse termo do artigo 100, inciso 10º, e o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do departamento de edificações, estradas e rodadas do estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, pedindo informações para a recuperação, que foi classificada como dia atípico, que vem trazendo transtornos para os usuários das linhas de ônibus intermunicipais. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam os lugares aprovado. Devolvo a presidência ao nobre deputado, professor Irineu. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Tenham a todos uma ótima tarde. Legenda Adriana Zanotto